Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Crochê da Gil. Tá começando mais um vídeo bem cedinho, minha gente, ó, vou mostrar pra vocês o relógio lá da parede, ó. 7h15 da manhã e a louca já tá aqui empolgadíssima, olha. Gente, eu ganhei esse big cone do meu maridinho Lucas. Eu pedi pra ele tá comprando o barbante cru pra mim, que eu tô sem, né? E ele me trouxe esse enorme aqui, ó, da Euro Roma Big Cone, fio 6. E aí, eu tenho essas squaresinha pronta aqui, né? Que era de uma passadeira que eu ia fazer, mas daí a cliente desistiu e eu fiquei com as squares prontas. Desculpa. Então, eu separei aqui algumas cores, olha, o cru, né? Que eu vou estrear. Nunca tive um big cone, gente. Ai, meu Deus! Parece criança quando ganha presente. Aí, eu tenho aqui o lilás, tenho esse vinho, né? E o roxo, olha. E aí, essas squaresinha pronta. Então, eu vou ver o que que eu vou tá fazendo aqui e esse vídeo vai ser um vlog. Não sei se eu termino tudo no mesmo dia, tá? Mas eu vou juntando as partes aqui e monto o vídeo pra vocês. E aí, eu venho, então, no decorrer aí do vídeo mostrando como que tá ficando a minha engenhoca aqui. Vamos ver o que que vai sair. E eu já te convido, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui no canal, gente. Ativa o sininho das notificações aí pra ficar por dentro de todos os videozinhos que eu postar, tá bom? Deixa o like aí pra mim, pra me ajudar no canal e bora lá! Minha gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu emendei os squares. Lembra no início do vídeo que eles estavam tudo assim, ó, né? Feito, já passado verdinho e arrematado? Então, eu resolvi tá emendando aqui e eu não sei se eu vou fazer joguinho de banheiro ou, de repente, eu faço mais square pra tá fazendo joguinho de cozinha. Mas vamos ver o tamanho que vai ficar o tapetinho primeiro, né? Eu resolvi tá juntando os square, então, pra tá fazendo aí. Porque eu até comecei, olha aqui, ó, tem até uma bolinha aqui que eu já desmanchei. Eu tinha começado a fazer, mas ele tava ficando muito grande e eu não quero. Eu quero que fique uma peça econômica, né? Então, é isso. Vou dar continuidade aqui, então. Vamos ver o que que vai sair. Pessoal, olha, eu vim mostrar pra vocês que eu já passei a parte cru e também já passei a parte lilás aqui, ó. E um tapetinho já tá concluído, porque eu fiquei com medo do roxinho não dar. E aí, eu fiz um, mas eu já mostro pra vocês. E agora, eu tô com medo, porque, quer ver? Eu vou pegar aqui o colinho pra mostrar pra vocês o tanto que sobrou do roxo. Olha, então, do roxinho só me sobrou isso daqui, ó. Agora, eu não sei. Eu vou ter que fuçar minhas coisas lá, minha sacola de bolinha pra ver se eu acho mais um pouquinho do roxo. Agora, eu vou... Mas antes do roxo, eu vou passar aqui, olha. Acho que duas carreirinhas com esse... Com esse vinho, né? Acho que é vinho. E aí, eu vou colocar o roxinho. Mas eu vou ver se eu acho umas bolinhas lá, porque só aquele dali não vai dar. E eu queria fazer um joguinho de banheiro com três peças e não vai dar mesmo. Ó, eu vou lá ver se eu encontro. Se eu encontrar, eu volto falando pra vocês. Encontrei mais essas bolinhas aqui, gente. Eu ainda não pesei elas pra ver quanto de grama de barbante eu tenho nessas bolinhas. Mas pra terminar esse tapetinho aqui, eu acho que vai dar sim. Só não vai dar pra fazer a tampinha do vaso. Eu tinha sonhado até com uma passadeira. Ai, que tristeza. No duro aqui, eu vou... Nem que eu vá procurar, talvez, se eu encontrar roxinho, eu não vou achar o mesmo lote, né? Que faz tanto tempo que eu tenho esse roxo. Mas, enfim, dando dois tapetinhos já tá bom, né, minha gente? Então, eu vou dar continuidade aqui e aí eu volto já com o resultado pronto dos meus tapetinhos. Vocês estão curiosos pra saber como é que ficou? Ai, ficou bonito, gente! E lembrando que já tem o vídeo de passo a passo desse tapete aqui no canal, tá? É esse aí que tá passando pra vocês, ó. Então, se você ficou interessado e quer fazer também, é só entrar no link aí que eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo. E bora fazer muitos tapetinhos aí. Então, vou produzir mais um pouquinho e já volto com vocês. Gente, voltei com os dois tapetinhos prontos. E olha aqui o que eu quero compartilhar com vocês antes. Olha o tamanho da minha balancinha, gente. A outra balança que eu tinha realmente morreu, faleceu. Não teve mais condição. Comprei pilha nova pra ela. Tudo não dá, não foi pra frente. E aí, eu não tava encontrando mais daquela balança aqui na minha cidade. E aí, achei essa daqui lá no centro. Petitiquinha, mas dá pra pesar tranquilamente, sabe? Eu vou estar usando o caderno aqui, né? Pra colocar minhas peças em cima. Aí, é só tarar a balança que ela zera, né? E aí, então, só pra vocês não estranharem aí. Porque ela é bem pequenininha, gente. Nunca tinha visto dessa balancinha. Ai, tadinha da minha outra balança. Mas tá aqui, olha. Os meus dois tapetinhos, tá bom? E aí, sobrou um pouquinho ainda de roxinho. Que eu acredito que até dá pra fazer a tampa do vaso. Mas eu vou finalizar esse vídeo apenas com esses dois tapetinhos aqui, tá? Caso eu faça a tampinha do vaso, eu volto daí pra estar mostrando pra vocês em um outro vídeo. Mas, então, olha. Antes de eu abrir aqui o tapete, vamos pesar ele primeiro, né? Pra ver quanto que foi gasto de material, de barbante. Ó, gente. Eu baixei mais aqui a câmera pra vocês poderem visualizar melhor, tá? Ó, vou ligar aqui, então, minha balancinha. Aí, vou colocar o caderno aqui em cima. Eu vou zerar ela aqui. Já dobrei o tapetinho. Agora, eu vou pôr ele aqui em cima. 266 gramas. Então, eu gastei de barbante pra estar confeccionando esse tapete. Agora, eu vou colocar o outro junto. Vamos ver quanto que ficou aí de material gasto. 533 gramas, gente. Ficou, então, os dois tapetinhos, tá bom? Agora, eu vou abrir eles aqui na mesa pra gente medir. Pra ver quanto que ficou daí, então. Quanto que ficou a medida do nosso tapete. Pessoal, peguei aqui minha fita métrica. Vou colocar numa pontinha do tapete. Gente, ele tá dando na faixa de 65 centímetros de comprimento. por 44 de largura. Então, os dois tapetinhos ficaram a mesma medida, tá bom? Porque eu usei o mesmo passo a passo. Que é o que eu vou deixar pra vocês no link, né? Pra quem se interessar e tá fazendo esse modelinho. Ficou assim, então, o meu tapete, gente. Olha a gracinha que ficou a distribuição de cores, né? Eu gostei. Ainda bem que eu achei um restinho de roxo lá. Pelo menos deu pra fazer o parzinho, olha. Esse aqui já tá tudo arrematadinho. O outro foi o último que eu terminei. Ainda não arrematei. Mas olha que graça que ficou. Os dois tapetinhos. E era aquelas squaresinha que tava lá à toa, né? Sem uso nenhum, olha. Usei, então, aqui, amarelinho mesclado no miolo. Lilázinho mesclado, verdinho mesclado. Esse aqui do meio é aquele Euro Roma do Big Cone lá. Ai, gente. Euro Roma é vida, né? Tão gostoso de trabalhar. Aqui eu passei o lilás. Duas carreirinhas aqui do vinho. Coloquei o roxo. Voltei com o lilás. Finalizei aqui, então, com o roxo, olha. Ficou bem colorido, né, gente? Ficou bonito. Uma cor, assim, escura, né? Pra quem gosta de cores escuras. Eu gosto de todas as cores, como eu já digo sempre nos vídeos pra vocês, né? Se eu pudesse ser colorido, eu seria. Eu gosto de todas as cores. Lembrando que é tudo barbante número 6. A agulha que eu uso é 3,5 milímetros. Tá bom, minha gente? Então, o meu tapetinho, o meu parzinho de tapete, né? Ficou assim, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui ainda não arrematei, ó. Tem fiozinho pra arrematar. E eu fiquei 3 dias trabalhando neles, gente. Porque, né? A gente para e vai fazer outra coisa. E como não é encomenda, a gente não fica tão preocupado, né? Em terminar. E então, ficou assim o meu tapetinho, olha. Aliás, o meu parzinho de tapete, né? Vocês gostaram? Me deixa aí nos comentários se vocês gostaram das cores. Mas, espero que vocês tenham gostado dessa minha produção aqui, gente. Vou estar colocando aí nas minhas redes sociais. Tomara que eu consiga vender rapidinho, né? E, de repente, vai que eu me anime aí e faço uma tampinha do vaso. Porque ainda sobrou o barbante desse roxo aqui. Acredito eu que dá sim pra estar fazendo uma tampinha de vaso. Vamos ver o que eu vou me decidir aí. Então, minha gente, essa foi aqui a minha produção, né? Meu vlog de produção. Aí, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, né? O único cone que eu abri foi o cru mesmo. O restante aqui, as outras cores, tudo já eram sobras que eu tinha. Ainda bem que eu achei aqui as bolinhas do roxo. Que aí deu pra me terminar e fazer parzinho, né? Talvez eu esteja fazendo a tampinha do vaso. Mas, se eu fizer, eu volto aqui pra estar mostrando pra vocês, tá bom? E, pra quem ficou interessado no modelinho, é só entrar aí na descrição do vídeo. Que vai estar o link pra vocês do modelinho desse tapetinho aqui, tá? E não vou estar falando sugestão de preço hoje, tá bom, minha gente? Por motivos pessoais. Que teve uma pessoa que não gostou das minhas sugestões de preço. Que disse que eu tô desvalorizando o trabalho dela. Mas, não é, gente. Eu acho que o preço, ele é... Como a gente sempre repete, né? Nos vídeos. Como a gente vê nos vídeos das outras amigas artesãs. Preço, ele é sugestão. Cada um coloca o preço que... Que acha que vale na sua pecinha, né? Se você abriu vários cones lacrados pra fazer a sua produção, será um valor. Se você tá agregando fiozinhos que já estão parados, que nem foi o meu caso, vai ser outro valor. E eu não vou vir aqui mentir pra vocês. Por exemplo, exemplo. Vou vender esse tapetinho aqui por 40 reais cada um. Eu não vou contar esse tipo de mentira aqui pra vocês. Porque eu sou sincera, tá bom, gente? E a gente vê em várias regiões aí que tem colegas artesãs que conseguem vender um jogo de banheiro até por 180 reais. E que bom! Eu fico muito feliz. Aqui eu não consigo, infelizmente. Por isso que eu já opto em fazer pecinhas simples, econômicas, né? Que não vai me dar muito gasto, nem vai tomar muito a minha mão de obra, não é mesmo, gente? Então, pra não prolongar mais esse assunto, o precinho das pecinhas, ele é particular de cada um, individual de cada um, né? Mas se você quiser saber também, me deixa aí nos comentários que eu respondo você daí individualmente, tá bom, gente? E muito obrigada pra quem ficou comigo até agora, assistiu o meu vídeo até aqui. Pra todos vocês que estão sempre comigo nos meus vídeos, me deixando joinha, deixando aquele comentário carinhoso. Olha, é só gratidão mesmo. Que Deus prospere muito na vida de vocês, tá bom? Então, pra quem ficou comigo até agora, um beijo, minha gratidão, até o próximo vídeo!